A polícia civil, decanto do Buriti, apreendeu entorpecentes, arma de fogo, munições, balança de precisão, celulares também, durante uma operação no município. Um casal foi preso, casal é unido no crime, é? Até que a cadeia os separe. Hum, que lindo né? É, olha aí ó, até que venha uma vara de justiça e os separe. Você desce para a masculina, penitenciária e você vai para a penitenciária feminina por trafo de drogas. Um dia quem sabe vocês se encontrarão, né? O amor é lindo, mas é de vrido, não faz nada errado não. Vamos com ele aí, Danilo Eliezer, na tela do pancadão, na tela do campeão, na máquina de fazer audiência. A delegacia seccional de canto do Buriti realizou uma operação que deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar em uma residência no município. Na oportunidade, um casal, sendo marido e mulher, foi preso em flagrante por posse de materiais ilícitos. Entre eles, balanças de precisão, entorpecentes, arma de fogo e munições. Os entorpecentes encontrados totalizaram 1 kg e 700 gramas de maconha e skunk. Nossa equipe conversou com o delegado Vinícius Araújo, que está investigando o caso, e tem mais detalhes sobre as apreensões. O preso, o flagranteado, ele já era investigado pela delegacia de polícia pela realização do tráfico de drogas no bairro Tanque do Governo, aqui na cidade de canto do Buriti. Tivemos a representação pela busca e apreensão e ontem, durante o cumprimento, encontramos uma grande quantidade de drogas, tanto a maconha comum como o skunk, balanças de precisão e um revólver 38 com 10 munições. O material foi encontrado no quarto do casal, então a princípio ela teria conhecimento da situação desse tráfico de drogas, mas iremos continuar com as investigações e vamos fazer a representação pela preventiva. As investigações continuam para aprofundar a apuração dos fatos e desmantelar possíveis redes de tráfico na região. O casal responderá pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte legal de arma de fogo. Por enquanto, essas são as informações de Danilo Eliezer para a TV Antena 10.